Fala meus amigos do canal Gabriel CDs, estamos aqui para mais um vídeo do canal E neste último final de semana o embaixador Gustavo Lima encontrou-se pelos palcos da vida Com o Natan, o Natanzinho, cantor que vem tendo grande destaque aí no meio artístico e no meio forrozeiro O encontro rendeu uma grande participação do embaixador Ele ainda parabenizou o Natanzinho pela carreira e pelo trabalho que vem construindo ao longo dessa jornada E ainda profetizou sobre a carreira do cantor, dizendo que ele será o próximo número um do Brasil Confira o vídeo Eu, nas minhas profecias, nas minhas profecias comigo mesmo É difícil errar Mas você já está se acordando Você está construindo uma carreira tão maravilhosa, tão linda Você é o próximo número um do Brasil, meu amigo Pode ter certeza disso Gratidão Pelo amizade, pelo carinho Você sabe que aqui você tem um amigo, um soldado de emoção Para qualquer momento Segura Deixa eu dizer uma coisa Esse cara é um cara especial E um dia, se Deus quiser Eu posso ser o primeiro número do Brasil Mas sempre que ele vem me dar, eu vou me te abenço Porque você é forte Natanzinho ainda usou suas redes sociais para agradecer ao embaixador Gustavo Lima Dizendo Vou guardar sempre esse momento Na mente e no coração Obrigado, Gustavo Lima, por ser tão generoso O embaixador ainda foi lá e comentou dizendo Te amo, irmão E aí, pessoal Vocês concordam com o embaixador? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês Que é muito importante pra gente Ah, e não esqueça de deixar o seu like Se inscrever e ativar o sininho das notificações Para não perder nenhuma novidade Até o próximo vídeo Valeu!